Está muito sobre isso, mas não é precisão de você estar muito ouvindo e discutir as pessoas e ficar de olho. Toda vez que eu vejo alguém lá, que é tio no seu pão, você tem muita conversa com alguém e aquela pessoa lhe chama atenção. O que tem? Está tudo bem? Ou tem alguma situação que a gente não está conseguindo enxergar? Então a gente como professor, como educador, como mãe, como pai que somos, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Tem que prestar atenção mesmo, tem que ser cuidadoso, porque senão a gente vai perder muitas pessoas pela falta de chegados. A gente sabe que essa pandemia nos colocou em situação adversa. Cada um no seu pão, cada um na sua casa. A gente está tão acostumado, gente, a responder uma mensagem. Só com uma mãozinha. Oi, então só com uma coisa. Oi, tudo bem? E aí, então, um pouco, a matéria pela portuguesinha, que a gente tem que saber se aquela pessoa está bem mesmo de verdade, não é? Às vezes a gente fica até testa, quando alguém diz assim, está tudo bem com você, e está ficando tão grande, eu disse. Eu confio, e essa pergunta nunca mais ouvir a minha vida, como é que foi o seu dia. Nunca mais ouvir, a não ser que eu estava lá. Quando eu cheguei, eu tinha se desperdito, como foi o seu dia, não é? A palavra foi o seu dia, mas a gente vai existindo, não é cristãos, fortes e religiões. Então, eu imagino que esse amarelo, eu disse, eu vi o amarelo para mim, um tom maravilhoso, porque ele significa iluminação, né? Toda vez que eu penso em iluminar no rio, eu penso no amarelo. Eu penso nessa capacidade de formar, eu penso em iluminar. E a gente ficou muito nisso, quando fizemos a faculdade, eu vendo a ideia das luzes chegar às trevas, no conhecimento, não é isso? Quando nós não tínhamos esse conhecimento, a gente já cura para as luzes, não é isso? Então, esse amarelo, para mim, significa isso. Nós precisamos olhar para o amarelo, não aquelas com essa sensação de que, ah, tem algo que precisa ser olhado, mas com a sensação de que, ah, tem algo que precisa ser olhado, mas especialmente, tem uma iluminação de imunidade. Tem alguém que pode me ajudar, ninguém que nos faz com a fé, nem o que nós nos faz com a fé. Eu vi uma frase agora, essa semana, na Terezinha, em Augusto, e vi uma frase, uma paixão, que é a inscrição de uma placa de amor. Você vai estar sozinha. Uma frase tão simples, mas é como hoje eu vivo, você vai estar sozinha. Quantas vezes nós mesmos já passamos por uma dificuldade? Quantas vezes a gente já chorou lá no nosso quarto, naquele cabecejo que eu resolvi falar. Quantas vezes a gente está dizendo isso? Eu não vou acreditar que nem vai voltar a mim, você não vai se ajudar a mim, você não vai se ajudar a mim, você não vai se ajudar. E quem não fez, eu não vai fazer, viu? Porque é sempre bom você lembrar aquelas vagas onde a coroa. Se a gente faz isso, a gente é capaz de entender. E o sol mesmo existe sim. Ninguém pode achar que a felicidade é o tempo todo, de forma nenhuma. O sol mesmo existe, para que você aprenda a se entender com a pessoa, a se acertar. E principalmente acertar os seus limites. Ninguém vai ter, só Deus. Ninguém vai estar assim. Tem que ter um nível de dificuldade para poder você também valorizar aquelas coisas que você teve, de felicidade. Cada um de nós é quem é responsável por si, mas somos responsáveis pela vida. Quando eu faço essa capacidade de educação, nesse tempo de educação, em tempo de coletivo, eu não vou ficar uma boca para fora. Eu falo para mim mesmo. Quando eu penso que os carotos e carotas podem ver a educação, que todos estão formados, que todos estudam, ou que não são profissionais. Então... Então... Então...